Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre toda a sua vida, sobre a sua família e do outro lado aí você diz amém, eu creio, é isso mesmo, a gente já vai baixando um pouquinho mais o tom a gente já vai se preparando porque é uma oração direcionada para que possamos dormir bem durante toda a noite eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual tem sido a realidade da sua vida mas nesse momento nós vamos nos colocar no colo do Senhor não existe melhor lugar para descansar, para repousar que não seja no colo do Senhor vamos fazer esta oração e que conforme você vai ouvindo esta oração conforme ela vai entrando pelos seus ouvidos, caindo no seu coração você vai se preparando cada vez mais para ter uma noite de sono abençoada amém? olha, por favor, só não esquece de deixar aqui o teu joinha, o teu like, ele é muito importante aliás, é melhor você fazer isso agora porque vai que até o final da oração você já está dormindo, né? pode acontecer, então você já deixa aqui o teu like e também não esquece de se inscrever no canal inscreva-se aqui no canal, vai valer muito a pena, garanto para você e ative o sininho também para você receber sempre todas as atualizações aqui do canal aí no teu celular, no teu computador, enfim amém? vamos lá, então vamos juntos nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém meu Senhor te peço para que nesta noite envies sobre mim teu Espírito Santo para que eu possa dormir em paz e com serenidade vem sobre a minha mente Santo Espírito e retire todos os pensamentos desagradáveis que tentam roubar a minha tranquilidade vem tocando minha mente com suas mãos santas que trazem conforto e descanso retira toda a ansiedade toda a preocupação toda a tristeza e todo o medo para isso faz-me confiar em ti faz-me confiar que estás cuidando de todos os meus problemas aumenta minha fé em teu amor por mim e em tua palavra que me diz no Salmo 37 versículo 1 descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal sim Senhor quero esperar em ti nas promessas que tens para minha vida e nas vitórias que já preparastes para mim e tendo a certeza em meu coração de que cuidas de todas as áreas de minha vida eu quero repousar a minha cabeça no travesseiro em paz e conseguir encontrar um sono profundo e restaurador então vem me visitar nessa noite e tocar no mais profundo de minha alma com tua doce presença fica comigo Espírito Santo vela pelo meu sono pela minha proteção e segurança quero encerrar essa oração agradecendo antecipadamente pois creio que minha noite será plenamente abençoada e que assim que me deitar descansarei imediatamente pois estarás comigo em todo momento amém e aí psiu tá acordado ainda? tá acordado ainda? então olha só já que você ainda tá acordado deixa eu aproveitar porque já já você vai cair no sono deixa eu te falar uma coisa como eu disse no começo né eu não conheço a sua vida eu não sei pelo que você está passando eu não sei o que de repente tem tirado o seu sono talvez você chegou nessa oração aqui porque você não está conseguindo dormir por N motivos por N fatores e pode ser que um desses fatores seja espiritual veja o inimigo ele constantemente nos ataca e muitas vezes nós não sabemos como nos defender você sabe como se proteger dos ataques do diabo? quais as armas você deve usar? olha eu gravei um curso só sobre isso é isso mesmo são vídeos onde eu explico como são esses ataques como que o inimigo age porque ele quer te derrubar como você se defende tudo isso você vai encontrar nesses vídeos neste curso que custa só 10 reais só 10 reais se você não tiver já com muito sono ao ponto de não conseguir pelo menos ir lá não, não eu vou lá eu ainda estou acordado vou lá vou clicar no link isso mesmo o link está aqui na descrição vou deixar para você também aqui nos comentários só você clicar lá e aí você pode fazer pagamento via Pix via cartão de crédito não tem problema são só 10 reais no teu e-mail vão chegar todas as informações para que você consiga acessar cada um desses vídeos neste curso sobre combate espiritual amém? e olha só vou pedir mais uma coisa para você só mais uma escreve aqui embaixo nos comentários a seguinte frase preste atenção tá? o meu sono pertence a Deus o meu sono pertence a Deus estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém